Fala, galeros! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Visconde de Sabugosa! Ah! As pessoas estão me chamando assim agora, né? Visconde de Sabugosa. Você aceita isso, Luma? Fala não, não, não. Não, não, não. Entendeu? Meu nome é Lucas Gialista e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, é o Lucas Gialista na cozinha, amor. Fazendo o prato que minha mãe mais gosta. Né, mãe? Você mais gosta de comer, mãe? Carne picadinha. Casa e gasgou da carne picadinha. Então eu, que sou a cadelinha da minha mãe, vou fazer a carne picadinha pra ela. E vamos pra cozinha! Primeira coisa que a gente vai precisar é de uma carne. E tá sua irmã aqui te olhando. Dá uma linha aqui, inspecionando tudo. Uma linha diferente. E tá aqui a carne. Minha mãe está no meu beiro tomando banho. Enquanto eu vou temperar essa carne aqui agora. Vai ser barra faxina, barra, né, refeição, barra cozinha, Masterchef, Lucas cozinhando. Derramou refrigerante ali na geladeira. Aí a gente tá limpando, ó. Porque... E enfim, que a gente vai ter que arrumar essa bagunça toda pra depois, né, Luma? Eu fazer a refeição, que vai ser a janta, que era pra ser almoço, mas já são 4 horas da tarde. Tá lavando a louça, né, mãe? Pra me ajudar ali, eu vou socar esse alho aqui. Vou dar uma picotadinha nessa cebolita. E também vou usar esse tempero aqui. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é socar o alho. Né não, Bia? Né não, minha? Agora, gente, a gente vai esperar a carne aqui temperada. Que eu joguei uns temperos, um alharisco, um sal, um alho, uma cebola, salsinha desidratada. E agora eu vou socar esse alho aqui. Mãe! Carne picadinha não é sua comida preferida. Sinceramente, eu vou dar like agora com esse ânimo da minha mãe. Quem é? Vamos cascar agora, ó, esse iame, essa batata que a gente vai usar. Porque a Luminha gosta de iame. E a gente gosta de batata, né, na carne picadinha. E eu não vou fazer na panela de pressão. Quando eu faço na panela de pressão, eu sinto que fica muito aguado. Então eu vou fazer refogada mesmo. A carne não tá muito grande, então eu acho que vai ficar de boa. Acabei de espremer o limão nessa carnita. Minha tia falou que tem que saber se a carne é macia ou não. Porque se a carne não for macia, a carne não vai cozinhar sem ser na pressão. Mas eu vou tentar refogar. Se ficar dura, eu taco na pressão e fiz que nada aconteceu. Gente, agora é a hora do fogo. Eu tô aqui todo improvisado, ó. O meu tripé é uma Leonoff, pra vocês terem a noção. E eu botei duas colheres de manteiga, alho e cebolinha picadinha que eu piquei. Eu mesmo piquei, tá? A batata e o yame, eu vou cozinhar em outra panela, pra depois de cozido jogar nessas outras panelas que tá aqui com a carne, tá? Primeiro eu vou refogar, né? Gente, tá sendo refogada aqui agora. Tá refogado na manteiga, então demora mais um pouquinho. Então eu tô dando uma mexida aqui, né? A mexida! Pra não queimar. Porque pelo amor de Deus, queimado ninguém aguenta. Gosto de queimado. E a carne aqui, ó, tá pegando o gosto do tempero, né? Porque o meu tempero é o tempero. Eu tá com larisco, tá com limão, sal, tá com tudo, gengibre, tá com salsinha, cebolinha, desidratada e jogo pimenta do reino, que eu também joguei aqui. E pego o mato ali da rua e jogo. Tudo que é tempero eu coloco. Eu gosto de comida temperada. A leite não queima, e quase queimei. Agora eu vou botar a carne. Aos poucos, sem aglomeração de carne, tem que ser aos poucos, ó. Tem muita carne. O tempero, né, que ficou no fundo, eu não posso desperdiçar. Tempero é tempero. É outro nível. Agora eu vou ser desse. Vou deixar aqui um pouco esse fundo. Refogar o fundo. Depois que refogar o fundo, eu misturo. Vocês estão animadas, criançada? Tá animada? Fala sim. Minha tá feliz. Adoro brincar ela. Agora eu botei a batata e o Yumi pra cozinhar. Vou jogar uma pitadinha de sal. Por que que eu vou jogar uma pitadinha de sal, né? Porque tu sabe que senão fica sem sal. Vou jogar mais uma pitadinha de sal. Só mais uma pitadinha de sal. Tá? Só pra dar um tchan. Enquanto tá refogando aqui a carne, né? Tomara que dê certo. Eu achei que tava fraco no tempero. Aí joguei esse tempero de frango aqui que eu comprei no mercado. E esse sazão. Gente, agora tá outro patamar. Reverência. Eu na cozinha sou outro patamar. Era o início de um sonho. Deu tudo errado. Gente, olha só. Vou ter que tirar dessa panela e botar na panela de pressão. Por que a carne não quer pegar o gosto, primeiramente. A carne não quer pegar o tempero. A carne está dura que nem pau de tarado. Entendeu? Está dura a peça. Entendeu? Então eu vou ter que dar o meu jeito. Botar na panela de pressão. Entendeu? E orar pra que dê certo. Se eu der, eu tentei. Tentei, tá entendendo? Eu dei o meu melhor nessa cozinha. Tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Mas esse tempero aqui tá uma delícia. Mas o que adianta se não pega na carne? Ai, meu Deus. Vai na frente, senhor. O cheiro tá uma delícia. O cheiro tá uma delícia. Só que não tá pegando na carne o tempero. O que eu posso dizer? Tem que botar água, Tia Selma. Não, olha ali. Não, só olhar, meu avô. Eu posso cortar. Ai, meu Deus. Eu queimei. Bota mais um pouco de sal. Porque senão vai ficar secado e vai. Não bota dessa manção. Agora eu boto mais um pouco de sal. Passei tempero. Vamos jogar mais. Eu não vi agora. Não, se salgar, eu jogo açúcar. Vai dar uma equilibrada. Bora mexer, né? Vou botar tampa e vou botar no fogo. fazer um filme. Acabei de comprar esse fogão pra tá chiando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de errado, eu jogo um creme de leite e finjo que era um estrogonofe de carne. Minha mãe tá colocando um arroz aqui agora. Né, mãe? Será que isso aqui já tá bom? Será que esses legumes já cozinhou, mãe? Deve estar. Deve estar. Vou ver agora, pegar um garfinho aqui. Nem tem garfo aqui, Jesus. Vou pegar um garfo aqui agora pra ver, né? Cadê a luminha? Tá aí fora? Ah, tá. Já tá bom. Já vou desligar. Amigo, não dá. Duas horas depois... Luminha tá tomando banho. Você gosta de banho, Luminha? Gosta? Dá tchau. Dá tchau, Luminha. Agora que o arroz já tá no fogo e que já cozinhou, ficou mole agora a carne, eu vou tacar ela aqui no iame e na batata que estava cozida. Tá? Vou jogar cozinha. Luminha, tudo que estava? Secou um pouco o que estava, então eu vou botar um pouco de extrato de tomate, um pouco de creme de leite, ketchup pra ficar uma carne gostosa. Gente, agora um pouco, ó, de extrato. E vou botar um pouco de água também que secou. Carne, põe a carne. Gente, a Luminha tá chorando porque minha tia foi embora. Vai, 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 vai. Pra você provar. Eu quero você provando pra você dizer como é que ficou. Pode colocar mais. Quente? Diz aí como é que ficou. Uma Marinha Célia é diferente. Uma Luminha é chorona. Aê, gente, minha mãe falou que ficou bom. E esse foi o vídeo. Se você gostou, dá like pra ajudar. Se inscreva no canal e ativa a notificação pra você ficar por dentro de tudo. O que vai acontecer aqui nesse maravilhoso canal. E minha mãe já tá aqui colocando mais. Sinal que tá bom mesmo, né? Tchau. Tchau. Tchau.